Fala, molecada, tudo bom? Hoje eu tô aqui nesse jogo maravilhoso pra fazer um desafio. E olha, pra falar a verdade, eu nem lembro qual foi a última vez que eu gravei um desafio aqui no canal. E o de hoje é o seguinte, eu já gravei algumas vezes o desafio da picareta, né? E sim, é exatamente o mesmo estilo, só que dessa vez é com mochila. Se você não tá ligado como funciona, é o seguinte, no jogo a gente tem cinco raridades, né? Cinza, verde, azul, roxo e dourado. E o que eu fiz foi pegar cinco mochilas e, é, cada uma delas é uma raridade. O unicórnio é cinza, na real ele é branco, mas vão fingir que é cinza. Esse cálice é verde, essa raposa que tá morta, né? Ela é azul. A guitarra é roxa e essa capa é dourada. Na verdade, ela é amarela e ela é muito feia, mas é, dourada. Se você não tá ligado, se você marca essa opção aqui, aleatório, o jogo vai escolher aleatoriamente alguma das suas mochilas favoritas. É só você marcar, tá ligado? Então, mano, é isso. Dependendo da mochila que eu pegar, a gente só pode usar arma dessa cor. E é um desafio muito da hora, mas é um desafio muito idiota também. Mas antes da gente começar, você tem 0,2 segundos. Pra deixar o seu gostei, senão, esse unicórnio vai furar e ser atropelado e pegar fogo. Não deixa isso acontecer com o unicórnio, mano. Dá o seu gostei. Lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias. E o code DERIKITO na loja é exatamente assim, com Y aqui. E aqui, DERIKITO, se você usa, eu te amo, mano. Você me ajuda muito mesmo, eu fico muito feliz. E é isso. Bora lá tentar não passar muita vergonha aqui. Ih, caímos com o unicórnio mesmo, mano. Ou seja, a gente só vai poder usar armas horríveis, como essa pistola, como a tática e, é, coisas cinzas. Tá, tem uma galera vindo aqui. Acho que foi uma péssima escolha vir aqui, né? Ah! Cacem! Caraca, agora é roxo, mano. Olha isso, que palhaçada! Legal, roxo de novo. Legal. Hum, olha só, bichos mortos. Show de bo... Tá, eu vou ser um pouco ousado e cair via do varejo. Ah, não. O cara tá vindo aqui, velho. Ah! Só foge, ó. Eu não tô acertando ele, eu só quero... Não quero fazer isso. Eu não quero tretar com você, mano. Para! Sério, velho, eu não quero tretar. Ah, você não tá entendendo? Que cara insuportável, mano. Eu tenho uma shotgun! Tá bom, então. Tá bom, seu otário! Seu... Cara chato, velho. Deixa eu fazer o meu desafio. E lá vamos nós, só, jogar com armas horrorosas. Beleza. Olha, eu só quero achar isso, ó, na minha casa. Só isso. Aí já dá pra jogar, né? Olha, eu vim lá, agora eu já tô procurando umas coisas ruins, ó. Aquilo ali parece ser ruim. O que que é isso? Não consigo nem marcar essa bota. Ah, não. Olha, coisa... Tá, eu peguei. Só pra dar medo na galera. Não posso usar. Olha isso, eu sempre fico full, mano. Isso! Não acredito, mano. É essa partida mesmo. Meus amigos, é tudo nosso. Mano, tem um cara esperando eu abrir a porta. Ah, velho, você que abre. Cria coragem, amigo. Eu tô fazendo um desafio. Eu posso ficar aqui o dia todo, velho. Boa! Olha só, ele tinha tudo o que eu preciso. Caraca, é nóis. Assim, eu prefiro uma M4, né? Bom, já estamos maquinado, então. É isso, agora é só jogar com cuidado. Tentar não fazer merda, que é bem difícil. Tem cara aqui. Ui, ui, ui. Legal. Legal. Ele tirou bastante do meu shield, mano. Que droga. Mas faz parte, eu sei que vai vir um shieldão aqui. Falei que não ia vir nada. Eu acho que eu ouvi gente por aqui também. Ah, eu queria, mano. Só que é verde. Eita, olha lá. Olha os caras dirigindo aí. Oh, olha só. Tem os peixes aqui. Olha o peixotinho. Coisa linda. Ah, muito da hora, mano. Show de bo... Slobbers. Da hora. Tem cara lá, longe pra caramba. Mano, caralho. Era um bot. Que felicidade em ver um. Por favor, sem psicopatas. E tem gente pra cá, na nossa frente. Tem que tentar pegar uma visão privilegiada aqui. Olha lá. Boa, a mira tá legal. Deixa eu tomar esse shieldão aqui. É isso, velho. Ó, nem vai chegar lá, mas eu vou tacar porque sim. Seria legal se matasse, hein. Acertou. Mano. É boa. A K é ótima, né. A K é um bagulho horroroso. Isso aqui eu quero. Aí sim, hein. Dá pra ruxar nele esse pá, velho. Eita. Tem um cara aqui embaixo. Meu Deus. Boa. Legal. Ué, não dá pra fazer caçada? Não quero mesmo. Ah, velho. Aquele cara era pra tá muito morto. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, mas é muito morto, cara. Tô vendo a sua cabeça. Caceta. Quanto de vida esse maluco tem? Ele usou um kit, né. Não é possível. O ruim é que eu tô com pouco material, velho. Eu queria muito o M4, sabia? Ó. Olha lá, mano. A mira tá que tá. Ah, não. Caceta. Que cara insuportável. E agora eu vou achar uma Scar, né. É óbvio. Ah, mas é isso. Matamos. Que legal. Mano, ele deve ter pescado uns 50 floppers. Floppers, slobbers, tudo. Mas tudo bem. Vai Storm vindo. Vamos ter que andar. Vambora. Mano, o cara que não gosta dessa pistola, o cara não. Tem algum problema com você, amigo? Olha só. Podemos usar, mas não obrigado. Vem, chudão. Vem, chudão. Uh! Vamos, mulher! Será que eu vou conseguir ganhar só com arma cinza? Eu duvido. Eu duvido muito. Mas, né, a gente pode sonhar. Ó, já veio gente por aqui. O cara não veio nessa casa, mano. Que é muito estranho. Será que o cara já vazou aqui? Tô com pouco material, velho. Ali. Eu vi. Eu vi, não vi? Ou não? Eu não sei. Eu não acredito nos meus olhos. Eu tô com medo. Não posso tretar com esse pouco de material. O ruim é que os próximos caras que eu matar não vão estar usando uma M4 cinza, né? E aquilo é o quê? Ah, não. Não é. Ah... Ui, ui, ui. Legal. Pera. Ui, M4 cinza, é isso? Mano, perfeito. Agora sim, eu não posso reclamar de nada. Assim, na verdade, eu deveria reclamar, né? Mas é o desafio. Então, vamos que vamos. Só indo pra safe, bonitão. Só temos que tomar cuidado com o Wolverine. Zueiro. Temporada errada, tá ligado? Ah, temos que tomar cuidado com os guardas, né? Isso aí é patético, né? Isso aí é uma vergonha. Opa. Eu ouvi algo? Não ouvi não? Meu Deus, velho. Eu não sei se eu escolho... Eu não acredito nos meus olhos, nos meus ouvidos, no meu cérebro. Eu não acredito em nada. Eu acredito que essa safe tá na minha bunda. Espera um pouco aí, mano. Chatão, na moral. Aí, pronto. Legal. Tem um carro vindo aqui. Ele viu. Ele viu. Tá. Tá. Ih. Olha essa árvore. O cara quer tretar aqui, tá ligado? Por que você quer tretar aqui, amigo? Uh, legal, legal, legal. Pegadudo, vai embora. Tá. Tem um cara tirando de arco aqui, mano. Eu não sei da onde. Eu só vou ir pra safe. Olha isso. Eu não sei da onde. É de lá de cima? Eu não sei. Ah. É dali. Mano. Só indo pra safe. Ah, é um trouxa, né? É um baita de um trouxa, velho. O cara é bom. O cara é bom. Ai, meu Deus. Tem cara lá. Tá. Construir, velho. Ficou preso na Storm. Tchau. Ah, árvore maldita. Nossa. Legal. Pega tudo. Socorro. Minhas armas é muito ruim. Calma aí, time. Tinha um cara ali em cima atirando na gente, né? O que olha pode ser um problema, velho. Faltam mais duas pessoas. Será que eu consigo vir aqui bonitão sem causar muito problema? Ó. Legal. O bom de tá aqui é que tem essas coisas, né? Nossa. Socorro. Puxa. Mano, isso é um absurdo, velho. Nossa. Pera. Pega tudo. Mano, olha o que lute absurdo que o cara tem que eu não posso pegar nada. E o último cara, eu não sei onde ele pode estar. Eu tenho medo disso, na verdade. Será que ele tá ali? Eu não acredito que eu posso vencer com as piores armas do jogo. Mano, olha esse desafio da mochila, velho. Ah, o cara tá lá. O cara tá lá. Ele não parece ser muito bom. Pelo menos a box que ele fez é de uma qualidade duvidosa, né? Tá. É isso. É isso. É isso. Relaxa. Ó. Não, árvore. Não faça isso. Uh. Uh. Sobe. Uh. Não acredito. Ah, moleque. Mano, essa build battle foi muito mais louca do que... Sei lá. Sei lá o que eu tô falando, na real. Só tô feliz, mano. Oi, meu material ia acabar. Uh. Mano, que lute horroroso. Não acredito que eu consegui ganhar uma partida fazendo o desafio da mochila, velho. Eu só queria chegar longe. Mas é, a vitória deixa bem mais gostoso, né? Ah, então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Ó, eu não roubei nenhuma vez, ó. Tá tudo no aleatório. Não esquece, por favor, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias. E lembro que mais me ajuda o que faz o canal continuar você a usar esse código na loja. Exatamente assim. Derikito com Y aqui e aqui. Derikito, se você usa, eu te amo, mano. Você me ajuda muito mesmo. Você é fera. E lembra de me seguir nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Arroba Derik, os dois. E é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Yeah. Can I flex for a minute? Can I flex for a minute? Uh. Can I flex for a minute? Yeah. Can I flex for a minute? Yeah.